Gente, é emocionante viver isso aqui de volta, é emocionante ver vocês aqui, é emocionante perceber que Deus, Ele nos coloca de novo em movimento naquilo que Ele nos criou para você, Deus seja louvado, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pega comigo Jeremias, Jeremias 20, versículo 7, rapidinho pega na sua Bíblia, Jeremias 20, versículo 7, Seduziste-me Senhor, e eu me deixei seduzir, numa luta desigual, foste Tua a vitória, seduziste-me Senhor, e eu me deixei seduzir. Diga para você mesmo, tem algumas pessoas que estão aqui que eu conheço né, João Vitor, Sara, o Ruivo, tem gente que eu vi aqui pequenininho, estou ficando velho mesmo né, Diga para você, seduziste-me Senhor, e eu me deixei seduzir. Este versículo bíblico, ele traz para nós, dois pilares, do que nós vamos viver aqui hoje. Sobre estes dois pilares, nós vamos sustentar, aquilo que Deus está querendo construir, em mim e em você. Nós estamos fazendo um caminho, de intimidade com Deus, onde nós estamos, como diria o Tiago Marcon, em busca da voz. Que nos chama, que nos revela, a vocação. Portanto, neste versículo, eu gostaria que você fixasse os seus olhos, nos dois verbos. O primeiro, seduzir. E o segundo, deixar. Um pilar, um pilar, outro pilar. E no decorrer da pregação, você vai se encontrar ainda com o terceiro pilar. Fica calmo. Este primeiro pilar, o seduzir. Ele fala desse conquistar o coração. Quando a gente fala nesse processo da sedução, especialmente quem vive uma dimensão de afetividade entre um homem e uma mulher, entende já essa palavra de bate e pronto. Mas também aquelas pessoas que fazem um caminho de descoberta de uma vocação, que é o meu ponto de vista, ela é assim, sublime, que é a vocação celibatária, ele também vai entendendo esse processo da sedução. Porque é o conquistar do coração. É a conquista do coração onde sai daquela paixão e se transforma no amor. Uau! Mas ao preparar essa pregação, eu fui entender um pouco melhor a etimologia dessa palavra seduzir, e eu fiquei até de certa forma impactado de perceber que também, a palavra seduzir, esse verbo seduzir, esse verbo transitivo direto que indica uma ação, ele revela que seduzir é indicar o caminho. Aquele que é seduzido por Deus, descobre o caminho que Deus está querendo para ele. Olha que fera! Seduziste-me, Senhor! O que Jeremias está dizendo? Indicaste para mim, Senhor, o caminho que eu preciso seguir. Seduziste-me, Senhor! Conquistaste o meu coração nesse amor. E eu me deixei conquistar a segunda palavra. Mas nós vamos caminhar um pouquinho mais na primeira. É interessante nós percebermos que nesse processo da sedução, para que ele realmente aconteça, é necessário relacionamento. É preciso relacionamento. É preciso acontecer um encontro. Toda vocação. Escreve isso aí onde você está anotando. Seja no seu bloco de notas do celular, ou seja no seu caderninho. Se você é um Fred Flinsons como eu, você vai estar anotando o caderno, né? Toda vocação parte de um encontro pessoal com Deus. Toda vocação parte de um encontro pessoal com Deus. Não é universal. É pessoal. É pessoal porque é pessoa com pessoa. Sou eu e Deus. É Deus comigo. Porém, é mais profundo. Porque é do jeito de Deus comigo. E o jeito de Deus com o Lúcio é único. É irrepetitível. Olha, por mais que eu ache o máximo, o jeito de Deus se revelar a Ju Moraes, eu vejo a Ju caminhando na chácara, parece que ela não anda. Ela levita, sim. Já está... Tereza Dávila já ficou para trás há muito tempo. Os castelos interiores com as sete moradas. A Juliana já está na décima oitava morada, sim. Por mais que eu ache o máximo isso. Por mais que eu admine, seja fã de carteirinha do Cassiano, com a espiritualidade dele, com o jeito dele se encontrar e se relacionar com Deus, nem a Ju, nem o Cassiano sou eu. Existe um jeito próprio, onde eu, Lúcio, me encontro com Deus. E é a partir desta individualidade do encontro, que eu vou sendo conquistado por Deus. Eu estava na capela um pouco antes, cheguei bem cedo aqui, fui fazer a minha adoração. Antes de pregar para vocês, eu preguei para Jesus, tá? Toda essa pregação eu fiz para Ele lá no Sacrário. Jesus, me escuta aí. E o que não estiver de acordo, o Senhor elimina. E ali, diante daquele Sacrário, na Capela de São José, eu coloquei a minha cadeira debaixo de São José, para ficar bem aos pés dEle. Ali eu disse para o Senhor, conquista o meu coração mais uma vez, Senhor. Pois eu quero deixar tudo outra vez. E toda vez que eu escuto essa música, que é o tema que norteia a nossa campanha vocacional, ela me emociona muito. primeiro porque eu tenho com a Kaline uma amizade muito profunda, e segundo porque essa música é muito forte. e Deus fala comigo, do meu jeito. Não adianta eu querer imitar João Moraes, eu não sou. Não adianta eu querer copiar o Cassiano, eu preciso descobrir como é comigo. Quanto mais eu entendo isso, mais fácil fica para Deus se revelar. Olha que interessante isso. Quanto mais eu vou descobrindo a minha individualidade em Deus, o meu jeito de se encontrar com Ele, mais fácil fica de Ele se revelar a mim. Em cada encontro pessoal, a minha vida muda. Sempre, em cada encontro pessoal com o Senhor, Ele se revela, e a minha vida muda. É um passo para frente, um passo mais próximo de Deus. No processo da sedução, Deus se antecipa, graças a Deus Ele se antecipa. Ele toma a frente, mas Ele espera por nós. Deus é um gêntil, irmão. Nossa atitude, daí se entende. Deus espera a nossa atitude, daí se entende, que a conquista, só acontece, quando eu me determino. Mais uma vez, Tereza Dávila, determinada determinação. Quando eu me determino, a o quê? A construir com Deus, um relacionamento. A decisão precisa ser minha, porque Deus já decidiu muito antes que eu fosse criado. Ele aguarda a minha decisão, Ele aguarda a sua decisão. Como pode o autor do tempo esperar o meu tempo? E não violentar, esse ser humano cabeça dura que sou eu. Mas Ele me espera, para que eu possa construir com Ele, esse relacionamento. é através do encontro pessoal, que eu vou fazer a experiência, com um Deus, que se revela a si mesmo, em seu infinito mistério de si. Bugou a cabeça aí? Eu vou repetir. É através do encontro pessoal, que eu vou fazer a experiência, com um Deus, o tudo, que se revela, a si mesmo, em seu infinito mistério de si. E aí Ele permite, que eu o conheça, e o reconheça. Ele se revela, em seu infinito mistério. Se fossem os meus filhos, que estivessem aqui agora, o Gabriel e a Maria, Maria Clara tem 16, o Gabriel tem 19, eles iam fazer assim, demorei a entender, o que é essa agilha, viu gente? Mas eles fazem assim, é que o negócio explode dentro, porque extrapola. Cara, quem é esse Deus, que desce, desce, onde eu estou, onde você está, estende a mão, e fique esperando. E fique esperando. Tu consegue fazer isso, você que está aqui? Fica nessa posição que eu estou, põe o joelho no chão, vai. Desce. Desce, porque talvez assim, você entenda melhor, o que eu quero dizer. E agora estende a sua mão. E fica aí, que nem um pateta, esperando a mão, que não chega até você. Um dia, dois dias, três dias, dez dias. Talvez você possa se cansar de esperar, mas Deus não se cansa. João da Cruz diz, o amor não cansa, e nem se cansa. Esse é o nosso Deus. e quanto mais eu me decido a ir relacionando com ele, eu vou descobrindo-o no seu mistério infinito, e vou conhecendo-o e o reconhecendo. A teologia também, ela nos ensina, que ao revelar ao homem, perdão, eu lhe mal, a teologia, ela nos ensina que, ao se revelar ao homem, Deus revela ao homem, a si mesmo. Uau! isso é o que é extraordinário. Quanto mais Deus se revela a mim, mais Ele me revela a mim mesmo. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me reconheço dentro do seu projeto para mim. Vocação. Quanto mais eu me reconheço em Deus, mais eu reconheço o projeto de Deus para a minha vida. Meus irmãos, cada um de nós, cada um de nós, nasceu para cumprir um designo nessa terra. Ninguém nasceu abóbora. Cada um de nós nasceu como um ser humano, único, irrepetitível, portador de uma vocação. Todos nós temos dentro do nosso coração uma vocação. não há ser humano neste mundo que não comporte dentro de si uma vocação. Como é que é seu nome? É, quem está lá no Japão não conseguiu ouvir direito, mas aqui no rincão dá para ouvir, né? Como é que é seu nome? Pois é, você mesmo, você tem uma vocação dentro de você, sabia? Somente que a nós cabe o duro exercício de descobrir, assumir e realizar essa vocação. Descobrir, assumir e realizar essa vocação. Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço é uma gota d'água no oceano, mas se eu não fizer, esse oceano ficará menor. Que mulher extraordinária. Inclusive, vocês viram aqui a camisetinha da Canção Nova? Olha que bacana. Adorei essa camiseta, cara. Eu brinquei com a Ju Moraes lá embaixo do palco que a Canção Nova tinha que fazer uma série dessas camisetas, mostrando os santos, mostrando aquelas que já realizaram a sua vocação. E olha que interessante, nós vamos avançando aqui. Daí o encontro pessoal, ele tem o seu lugar fundamental na minha vida e na sua vida. Pois é em si, eu vou ler bem direitinho, porque essa frase é de São José Maria Escrivá, e eu não quero que você perca nenhuma vírgula. Ok? Pois é em si uma pedagogia que nos conduz até o mais profundo da nossa intimidade, onde o Espírito Santo alimenta a originalidade do nosso ser único, e sob a ação da graça, olha a palavra, sobre a ação da graça, destrava o inédito em nós. Meu, se tu não fica mexido com isso daqui, verifica se você é humano, tudo deve ser um poste. Quando eu li isso aqui, isso aqui me virou no avesso, pela ação da graça, se destrava em mim, o inédito, de tal maneira que brota a novidade que tudo renova e plenifica na nossa existência. Pois, Ele que reconheço, por Ele que reconheço em Deus, quem Ele é, Ele é o tudo. O que eu estou dizendo? Pelo encontro pessoal com Jesus Cristo, eu descubro quem é o tudo. Pelo encontro pessoal com Deus, eu descubro quem é o tudo. Pelo encontro pessoal com o Espírito Santo, eu descubro quem é o tudo. Pelo encontro pessoal com a Santíssima Trindade, eu descubro quem é o tudo. E ao encontrar com o tudo, se destrava em mim o que é único nessa humanidade. Não sei se eu posso chegar um pouquinho mais pra frente, mas eu gosto de fazer isso. Destravando o que é único em você, queria que você pensasse assim, existe uma missão nessa terra que só você pode fazer. Existe um chamado, existe uma vocação que ela é sua. Existe um bem que só você pode fazer. Cara, eu estou ficando velho mesmo, viu? Eu não estou acreditando que ali é o filho do Dr. Rodrigo. meu Deus. Está outra ali também. Mas que bonitinho vocês jovenzinhos aqui, eu podendo falar pra vocês, existe uma vocação que precisa ser destravada dentro de vocês. E eu rezo pra que ela seja a canção nova. e falando de canção nova, eu também aprimoro com você essa ideia. Está aqui a Cátia, o Saulo, a Regiane, a Mari, a Ju, o Cassiano, a Sara ali atrás, o Dudu, o Tiaguinho, o Adilson, todos nós somos canção nova. Portadores da vocação comum a este carisma canção nova, que partiu do primeiro sim do nosso fundador o Padre Jonas. Mas eu sou o único na canção nova. Existe uma vocação única que só eu posso realizar. Existe um canto novo, existe uma canção nova que só eu posso cantar na canção nova. E a partir do meu encontro pessoal com Jesus, isso destrava em mim e eu vou cumprindo o designio de Deus. é o tudo pelo tudo. São Francisco de Assis, ele foi de tal forma fiel a esta determinada determinação de se encontrar com o Senhor, que ele foi de tal forma seduzido pelo Senhor, que brotou dentro dele um amor que superava tudo. Meu Deus e meu tudo, tu és o sumo bem, dizia Francisco de Assis. E quando ele morreu, quem assistiu aquele filme Francesco, lembra que eles montaram uma cena ali que Santa Clara diz para os outros frades, o amor transformou-o no amado. Esse filme é bem velho, né? Talvez só eu tenha assistido, porque é mais antigo, mas assim, essa frase resume para a gente fechar essa parte do encontro pessoal. o amor pelo tudo me transforma no tudo. Eu o amo e por amor eu me deixo ser modelado por ele. Somente que a gente não ficou só nesse primeiro coisinha, né? Para ficar coisado. Eu gosto muito de falar isso. A gente tem a outra coluna. E quem tem uma vocação a canção nova, já é bom você registrar isso no seu coração, viu? Essa coluninha, meu amigo, vai te acompanhar o resto da vida. Vou deixar. E essa palavra, ela está presente em todas as vocações. Todo vocacionado traz em si esse apelo do Senhor. Deixa. Deixa, Dudu. Deixa. Deixa nesse momento tão exigente que foi quando faleceu a sua mãe. Deixa. Eu gostaria de dizer para você que é opcional. Eu gostaria de dizer para você que é circunstancial, mas não é. o deixar é um caminho que vai acompanhar a vocação enquanto houver vida. Não tem exceção. Não tem desvio. Você pode correr do deixar aqui. A hora que você virar a curva, ele vai estar lá de braços abertos te esperando. Ah, que bom que você chegou. Vem comigo e vamos deixar. Existem pessoas e eu gosto muito de pensar dessa forma. Existem pessoas que podem até ter medo desta palavra. Do deixar. Existem pessoas que podem ficar receosos, amedrontados desse critério, dessa condição vocacional. pessoalmente, eu gosto de propagar o outro lado da moeda. Eu gosto mais de propagar a expressão de Bento 16, e você pode anotar isso aí também no seu caderninho. jovens, não tenhais medo, Deus não tira nada, mas nos dá tudo. Olha a sabedoria de Bento 16, jovens, não tenhais medo, Deus não nos tira nada, mas nos dá tudo. Quando amamos a Deus, quando nos encontramos no tudo, e encontramos nele a nossa verdade, a verdade da nossa vocação, o deixar torna-se condição básica. E por que que é assim? Acompanhe meu raciocínio. Eu escolho o tudo, então, o que em mim é contrário ao tudo, ou ao projeto do tudo na minha vida, naturalmente vai sendo revelado a mim e portanto vai sendo colocado diante de mim como uma possibilidade de escolha. De novo, eu preciso me perguntar, quem é esse Deus? Que me criou para Ele, Santo Agostinho? Senhor de Ti, saímos e a nossa alma inquieta está e só retornará a paz quando a Ti voltarmos. Mas quem é esse Deus que nos criou para Ele? Que tem para nós um projeto, mas que não nos força a deixar, Ele nos convida e espera a resposta. Deus está esperando a sua resposta como Deus espera a minha resposta e naturalmente isso vai sendo revelado a nós por quê? Porque quanto mais eu amo o Senhor, mais eu vou conhecendo e reconhecendo, eu vou enxergando em mim aquilo que não pertence a Deus, sejam de coisas pequenas ou de coisas grandes. eu fui aprendendo que na minha individualidade com Deus, existe um caminho de deixar, deixar o quê? A mim mesmo. Constantemente eu sou visitado pelo Senhor e Ele me pergunta, podemos desconstruir mais uma vez para reconstruir? Passei por isso recente agora, final de 2020, Lúcio, podemos desconstruir para reconstruir? É uma possibilidade de escolha, para você entender de uma forma mais prática, eu tenho 49 anos, estou na Canção Nova há 25, mas existiu um momento que eu precisei deixar, eu sou do interior de Goiás, uma cidade chamada Jovânia, agora tem no mapa, tem até no Google Maps, já descobri isso, eu morava com meus pais, eu era autônomo, tinha o meu próprio negócio, modéstia à parte, eu era bem sucedido, eu namorava, eu era super engajado na minha paróquia, engajadíssimo na renovação carismática da minha cidade, da minha diocese e do meu estado, só que eu precisei deixar, não é sem dor, não é sem exigência, mas o tudo me chamava para realizar o projeto original da minha vida, Carlo Acutes, está até aqui na camiseta, muitos nascem originais, porém morrem como fotocópias, eu poderia ter continuado lá onde eu estava, em Jovânia, Goiás, pregador estadual, uau, seria fotocópia do projeto de Deus para minha vida, pois havia uma vocação, mas eu quero trazer aqui também, duas pessoas que um dia também virarão camiseta assim, posso errar? Posso, mas hoje eu acredito nisso, vou te apresentar dois membros da comunidade Canção Nova, que também deixaram tudo pelo tudo, a primeira é alguém que tem a minha devoção, pois eu acredito firmemente que ela está no céu, é a Célia Grego, desculpa se eu me emocionar um pouco, mas para mim ela é uma vida exemplar dentro da Canção Nova, Ok, Jesus, a gente combinou lá na capela que eu não ia chorar, certo? Então você cumpre a sua parte também, a série era uma menina linda, linda, fisicamente linda, interiormente mais linda ainda, ela era de Jundiaí, interior de São Paulo, ela tinha sonhos, planos, projetos para a vida dela, desejos até de se casar, construir a família dela, e entre os seus sonhos estava ir embora para os Estados Unidos, e ela foi embora para os Estados Unidos, construiu a vida dela nos Estados Unidos, uma vida estruturada e bem sucedida, mas ela se encontrou com o tudo, diariamente foi se encontrando com o tudo, e o tudo foi seduzindo o coração da Célia, e chegou o ponto onde a Célia foi convidada pelo Senhor, deixa tudo pelo tudo, e a Célia veio para a Canção Nova, cumprir aquilo que foi destravado dentro dela, um projeto único, que só ela poderia realizar dentro da Canção Nova, vou te falar de outro jovem, e de verdade eu queria que de alguma forma, ele estivesse lá no Youtube da Canção Nova agora, para escutar eu falar dele, porque eu quero muito que o Roger saiba o quanto eu sou fã dele, eu faço questão de quando em quando mandar essa mensagem para ele, Roger, eu sou seu fã, é o Roger Ferrari, é um jovem, como diria na terra do Marcon e da minha esposa, é um piá, um jovenzinho, genial, a cabeça do Roger deve estar assim uns dois trilhões anos luz, na frente do resto da humanidade, e aquele jovenzinho, despretensioso, quis vir para Cachoeira Paulista fazer a faculdade de Canção Nova, de comunicação, muito espertinho, achou que estava dando o Miguel na Paula, e conseguiu o emprego na TV Canção Nova, e começou a trabalhar conosco, oh meu Deus, como ele era iludido, porque no fundo, esse Deus que se antecipa em preparar conosco o encontro pessoal, já estava ali conquistando o Roger, seduzindo aquele coração, aquele jovem empreendedor, que criava as camisetas, lembra? dos jovens sarados, e fazia o au eu, e foi parar lá no show do Hillsong, o cara era fora da curva, e Deus olhou dentro dos olhos dele, assim como ele está olhando dentro dos seus olhos nesse dia, e dizendo assim, vem, 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 deixa o olhar de Deus pousar sobre o seu olhar, e ouça a voz, ouça a voz, experimente o olhar, e escute a voz inaudível que João 23 ouviu, dizendo para você, deixa tudo pelo tudo, o segredo do encantamento está nisso, o maior vence o menor, o maior vence o menor, o tudo conquista o nada, e o transforma no tudo, para o qual e para quem ele foi criado a ser, deixe-se seduzir, tenha a coragem de deixar, os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos, cara, tudo isso fica menor do que o tudo, o meu amor por ele, gera em mim uma força sobre humana, para deixar, é o que eu dizia ali do Dudu, Dudu estava no seu primeiro ano de juniorato, sua mãe ficou doente, e no mistério infinito do amor de Deus, a sua mãe faleceu, e nessa luta desigual, o Dudu como Jeremias olhou para Deus e disse, é tua a vitória Senhor, eu deixo, eu deixo, seus planos, seus sonhos, seus projetos, tudo isso é menor, quando o amor é maior, o que que te prende? O André e a Magda rezaram de manhã e teve um pedaço da oração que eles passaram por isso, o que te prende? Você já ouviu? Você já ouviu a voz? Você já sabe? O que que está te prendendo? O que que está te impedindo? O que que pode estar ocupando um lugar tão grande dentro do seu coração e que acaba se colocando no lugar de Deus? Ô Senhor, nos ajude. Quando estamos na presença de Deus, as mudanças radicais acontecem na nossa vida. Pode testemunhar isso, né Cátia? Eu ouvi a Cátia uma vez pregando, não me lembro se era na Revolução Jesus, e ela dando testemunho de vida dela. Que mudança radical de vida. A partir do encontro pessoal, a mudança radical de vida. Quando nós vamos nos encontrando com o Senhor, a mudança radical acontece em nós. Radical porque a gente deixa de fazer isso e começa a fazer aquilo, não é disso que eu estou falando gente. É radical porque a gente entra no vocare, na vocação e começa a responder a originalidade de Deus em nós. Só os que deixam, somente os que deixam, podem permanentemente ser transformados. transformados. Desculpa se eu te decepciono agora, mas não dá gente, não dá. Só os que deixam podem ser permanentemente transformados, porque a cada encontro pessoal nós ficamos expostos diante do Senhor. e o próprio Deus sabe o momento oportuno, é o tempo dEle para a nossa vida. E é por isso que Ele prepara perfeitamente o encontro adequado, de acordo com a necessidade da mudança da nossa vida. É Ele que prepara tudo e fica esperando por nós. talvez faz tempo, viu? Faz tempo, mas talvez o tempo seja agora. Porque talvez, olha, pode fazer anos que você está aí cozinhando galo, como diria o mineiro. Talvez sejam semanas, talvez seja agora, que essa inquietação vocacional brotou, mas isso não importa, porque para Deus é agora. Deus preparou esse momento. Para você que acompanha na TV, para você que está nos acompanhando no YouTube da TV Canção Nova, para você que está aqui no Centro de Evangelização, para mim, Deus preparou este momento, o agora, para me perguntar, Lúcio, deixa tudo pelo tudo? E eu quero responder, sim Senhor, mais uma vez, eu deixo tudo pelo tudo. Com Deus, Deus tem mais, muito mais, e realmente, há mais, e sempre houve um mais de Deus para você, acontece que existe o tempo certo, a canção nova nasceu no coração do nosso fundador, o Monsenhor Jonas Abib, e nós temos essa gratidão profunda ao sim do Padre Jonas, se ele não tivesse dado sim, não sei onde estaríamos nós, eu estaria lascado, um dia, o Padre Jonas estava no sótão do Colégio São Joaquim, e no meio daquelas coisas que aparentemente estavam entulhadas, o relógio de Deus já tinha marcado o encontro pessoal do Padre Jonas com ele naquele sótão, e mexendo naquelas coisas, o Padre Jonas achou um crucifixo, todo quebrado, praticamente destruído, estava empoeirado, jogado, e Deus, quando o Padre Jonas pegou aquele crucifixo, Deus ecoou no coração do Padre, Jonas, você aceita ser os meus braços, Jonas, você aceita ser as minhas pernas, Jonas, você aceita ser a minha voz, e o Padre Jonas entendeu, que ali se revelava algo maior, algo a mais, talvez seja a mesma experiência que Deus esteja convidando você para fazer hoje, a ouvir como João 23, a voz inaudível de Deus e dizendo há algo a mais para você, já parou para pensar nisso Ju, com tudo o que você já é na canção nova, hoje, Deus olhar nos seus olhos e dizer ainda há algo a mais, que talvez você ainda não viu, que seus ouvidos não viram, que o seu coração nem imaginou como diz aquela passagem de Coríntios é algo maior, que talvez vai mudar a sua vida radicalmente, o original e a fotocópia, aceita-se, hoje Deus está olhando nos meus olhos e me perguntando Lúcio, aceita-se, e Deus diz o seu nome e olha nos seus olhos e sussurra, aceita-se, quando o Padre Jonas respondeu, sim Senhor, aceito-se, ele não fazia ideia do que Deus poderia revolucionar a vida dele, mas ele foi fiel e continua sendo fiel até hoje, eu não sei se o Padre Jonas está assistindo, eu pressuponho que sim, porque ele é o o cara mais fiel a programação da TV Canção Nova, então faz assim com a sua mãozinha assim vamos fazer um coração para o Padre Jonas Monsenhor esse coração é para expressar o quanto nós o amamos viu e quanto nós somos gratos vocacionalmente pelo seu sim o sim do Monsenhor Jonas gerou o sim de uma geração inteira que bonito isso e Deus está perguntando para você aceita ser e nós vamos caminhando mais para o final agora porque lembra que eu disse para você que eram três colunas chegou a hora da gente encontrar a terceira coluna porque existem duas palavras o seduzir e o deixar o caminho vocacional passa por isso e a trilha da vocação a canção nova passa por isso quem é canção nova já entendeu eu preciso me encontrar diariamente com o senhor porque como o Monsenhor Jonas diz no nosso documento como se diz a intuição do dom canção nova ele fala disso se revela pelo encontro existe o deixar o barco está em alto mar eu nem vejo mais gente o porto seguro eu Lúcio só tenho um caminho pra frente pra frente só que existe uma terceira coluna vocacional e pra nós na canção nova ela é tão fundamental quanto anota aí abre a sua bíblia João 4 a partir do versículo Marquinho tu pode me ajudar então eu queria ler essa palavra de um jeito diferente com você ler o evangelho não a partir não a partir da leitura bíblica em si mas da essência da palavra dimas você chegou tão discreto e eu te vi bem vindo eu sou seu fã dimas que bom que você está aqui que bom que você é canção nova dimas faz um tchauzinho dimas o povo saber que é você depois ele vai brigar comigo viu gente fica tranquilo vamos a palavra João 4 1 uma passagem muito conhecida por nós mas que nosso senhor quer nos levar a essência dela escute quer se encontrar com o amor quer se deparar com um olhar mais profundo ele está sentado logo ali na beira de um poço com uma sede de amar que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento parece que o poço é fundo mas se conhecesses o dom do Deus sedento do Deus sedento sede de ganhar teu coração sede sede de que tenha sede dele sede de ganhar teu coração mas quer fugir e mentir se esconder se isolar mas no fundo o poço é fundo tem medo de enfrentar vai lá chama tua verdade vem aqui vai lá rasga o teu coração e vem aqui conta para ele conquistar deixa ele falar quem você é o seu amor é tudo que você precisa ter o amor desse Deus só quer te libertar você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens onde estão os segredos que ninguém vê onde está o sonho de ser livre livre a verdade te libertará o amor não vai te condenar e no fim de tudo é ele quem te saciará é ele quem te saciará te saciará te saciará te saciará é ele quem te saciará essa é uma passagem bíblica muito conhecida por nós Deus se antecipa ao encontro Jesus desviou a rota dele porque ele sabia que naquele dia ao meio dia ele precisava se encontrar com aquela mulher no poço de Siquem quem era aquela mulher que caminhava errante indo até o poço era uma mulher fragmentada perdida em sua solidão sedenta de um sentido para a vida um sentido para a existência era uma mulher que se perdeu no caminho quantos cântaros quebrados quantos cacos para recolher e quando Jesus pede a água Jesus queria apenas começar o diálogo com ela e era sincero aquele diálogo porque era delicado não era invasivo Deus queria adentrar no interior do coração daquela mulher ele se colocou no lugar dela ele não a julgou como Jesus não me julga Jesus queria que ela abrisse o coração a ele ele coloca em evidência a sede que ela tinha porque a sede de Jesus não era de água a sede de Jesus era da alma dela diz assim comigo Jesus alô sintonizando um, dois, três acordou diz comigo Jesus Jesus tem sede tem sede da minha alma da minha alma diz mais uma vez Jesus Jesus tem sede tem sede da minha alma da minha alma amém amém Jesus ajuda aquela mulher a encontrar dentro dela o centro a vocação de onde mana uma água viva que faz com que mata a sede no centro da nossa vocação está a nossa verdade e essa é a palavra chave verdade no centro da minha vocação está a minha verdade é só a partir da minha verdade que Deus pode construir que Deus pode construir o que Ele realmente sonhou para mim como Ele foi fazendo com a samaritana ela foi sendo conduzida por Jesus a sua interioridade através de um paciente processo que a fez passar da dispersão para a unificação da exterioridade para a interioridade da desarmonia para a unidade interior e da solidão para a comunhão com Deus da solidão para a comunhão com Deus a sua identidade de mulher fragmentada se converteu a sua vocação profunda uma evangelizadora uma adoradora ela entrou lá naquele versículo naquela historinha como uma mulher da Samaria e ela saiu de lá como alguém consciente que foi buscada pelo Pai para ser adoradora ela encontrou a vocação dela meu irmão minha irmã Jesus está te esperando hoje neste poço de Siquem que é a canção nova para que você chegue aqui de um jeito e saia daqui consciente da sua vocação quando nos encontramos quando encontramos a nossa verdade a verdade de Deus acontece em nosso interior uma profunda transformação dá-se início uma experiência de cura e crescimento que me reconstrói dia a dia a originalidade de quem eu sou e de quem eu fui criado para ser eu vou ler de novo e você medite nas palavras quando eu encontro quando eu encontro a minha verdade na verdade de Deus acontece em meu interior uma profunda transformação dá-se início uma experiência de cura e crescimento que me reconstrói dia a dia na originalidade de quem eu sou e de quem eu fui criado para ser eu quero terminar esta pregação porque eu acredito muito nisso que Bento 16 diz Deus me ama e Ele não me tira nada Ele me dá tudo porque Ele me dá Ele mesmo e Ele é o tudo e nesse processo de estar em Deus eu posso enxergar a minha verdade sem rejeição eu posso enxergar a minha verdade sem repulsa os meus sucessos os meus fracassos os meus mais altos atos heróicos de santidade ou aqueles piores pecados que eu já cometi e olhar para a minha verdade com um profundo acolhimento eu sou eu e minhas circunstâncias já diria o filósofo eu quero voltar na série a grego para concluir esta passou por esse mais profundo encontro consigo mesmo a cada dia a Célia teve a oportunidade de tocar na sua verdade a cada dia ela se deixava ser absorvida a Célia é um membro da comunidade ai por essa eu não esperava vamos lá Jesus mantém sua parte do combinado aí a Célia na verdade dela ela foi compreendendo o canto novo a Célia foi acometida por um câncer na cabeça ela era missionária na terra santa nessa época e ela precisou voltar para o Brasil para fazer o tratamento aparentemente gente era mamão com açúcar ia vir tirar aquele tumorzinho fazer um tratamento voltar para a missão e é interessante porque o tratamento da Célia foi de anos então foram anos no caminho de cura e crescimento no caminho de libertação a partir da verdade como diz a canção que nós ouvimos a Célia queria morrer é claro que não mas ela foi entendendo que entre o viver e o morrer a vontade de Deus prevalecia e a Célia foi naturalmente deixando a sua verdade ser lapidada por Deus aos nossos olhos talvez especialmente da própria comunidade de Câncer São Nova que somos carismáticos atuamos com os dons e até mesmo com o dom da cura enxergar a morte da Célia pelo câncer poderia parecer até um fracasso poderia ser até na contramão de Deus mas não é e a Célia entendeu isso tão bem que nada aprendia nesse mundo ela era uma mulher livre a Célia foi perdida porque o câncer se espalhou atingiu a bacia pra mim ela continuava linda careca inchada com todas as limitações eu vivi uma experiência de levar a minha filha em São Paulo pra realizar um sonho da minha filha e nós ficamos hospedados no apartamento da Célia foi a última vez que eu vi a Célia antes e depois vê-la no hospital já numa condição mais debilitada que encontro com uma pessoa plena 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 de si porque deixou tudo pelo tudo mas o canto novo que ela cantou que é único que é irrepetitível na canção nova continua ecoando eu tenho na minha mesa o santinho que foi feito dela existe uma graça específica que eu acredito que será útil para a minha vocação que eu peço a intercessão dela Santa Terezinha diz eu não morro eu entro na vida a Célia não morreu ela entrou na vida a Célia como diz a Coutts ela não morreu fotocópia ela morreu original de Deus lembra daquele menininho o Roger Ferrari chegou na Terra Santa talvez mais perdita do que cachorro que caiu da mudança como eu queria que o Roger pudesse entrar aqui agora e dizer assim eu estou muito mais próximo do original de Deus do que quando eu estava aí depois de 25 anos na canção nova eu não faço ideia do que Deus tem impreciso quer saber isso não importa porque eu a Célia o Roger Regiane a Mariane Zé João Sara Ju Tiaguinho Dudu o Adilson Cassiano e cada um dos membros da comunidade canção nova já entendemos isso aqui é o tudo pelo tudo no tudo nós somos felizes fora do tudo nós somos só uma fotocópia barata no tudo nós somos originais e eu quero te convidar para rezar com essa pergunta o que te impede o que te impede de ir agora ao meio dia encontrar-se com o Senhor no poço disse quem sua história seus pecados suas dúvidas seus medos seus projetos o que te impede o que te bloqueia a responder a sua vocação talvez talvez você já ouviu a voz por que ensurdecesse vamos ficar em pé eu gosto de rezar com a palavra então queria que você se você estiver com a sua bíblia põe a sua bíblia no seu peito e diz assim comigo Senhor eu quero hoje me encontrar contigo eu quero caminhar na direção do poço disse quem que é aqui onde eu estou nesta hora que é agora porque o Senhor já está me esperando e o Senhor quer falar comigo o Senhor quer se revelar a mim no seu amor o Senhor quer me dizer a palavra da minha vida o Senhor quer revelar a mim a minha vocação alcança-me Senhor alcança-me Senhor eu quero Senhor me encontrar contigo destrava em mim o que é meu o que é único em mim o que é original em mim porque eu quero Senhor realizar a minha vocação feche um pouquinho seus olhos e escute escute o Senhor Deus vai falar conosco porque Ele já está falando quer mais olhar atrás e vai sentir de novo o sabor de querer voar minha vida inteira para 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 Senhor olhar com tristeza pelo que deixei mas com gratidão a tudo que já ganhei vou continuar deixando tudo pelo eu não quero mais olhar para trás e faz sentir de novo o sabor de querer voar minha vida inteira a Ti Senhor não olhar com tristeza pelo que deixei mas com gratidão a tudo que eu já ganhei vou continuar deixando tudo pelo tudo tudo pelo tudo nós queremos Senhor deixar tudo por Ti Senhor nos abandonamos deixamos para trás Senhor tudo que nos prende todos os nossos planos que não condizem com os Teus planos para nós nós nos abrimos a tua ação e pedimos a intercessão da Virgem Maria que esteve conosco durante todo esse dia nesse sábado consagrado a ela Mãezinha você encontrou o caminho e você deixou tudo nós também queremos deixar tudo só pelo Senhor sem olhar para trás e por mais que muitas vezes a gente queira pegar de novo esses sonhos nós queremos poder ter a certeza da segurança no Senhor nós sabemos que Ele vai estar lá nos segurando nos assegurando nós não queremos e o Padre Jonas nos ensina uma coisa muito importante na nossa resposta vocacional que nós precisamos a cada dia deixar 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 cada dia nós precisamos deixar mas é necessário que nós nos encontremos e nos deixemos ser encontrados por aquele que já nos espera e existe ali um elã existe ali um elo que faz com que isso aconteça quem é responsável por isso é o Espírito Santo daí o Padre Jonas ele nos ensina este caminho pedagógico quem nos capacita a deixar é o Espírito quem nos capacita a encontrar é o Espírito quem nos revela a nossa verdade é o Espírito então para fecharmos a nossa oração eu quero que você reze pedindo sobre a sua vida o batismo no Espírito Santo porque sem a força do Espírito Santo sem essa graça atuante não acontecerá o destrave em nós pois a graça operante ela é proveniente do Espírito peça peça sobre você a graça dos sereis batizados no Espírito Santo peça isso não se preocupe do jeito de rezar como é que você vai estruturar a sua oração ou você vai falar pouco você vai falar muito você vai falar palavra bonita você vai falar palavra difícil ei é você do seu jeito é você com a sua vida é você com a sua verdade peça peça sobre você peça sobre os seus medos peça sobre as suas incapacidades naturais peça sobre as suas necessidades de cura que ali seja derramado o Espírito Santo mas que hoje nenhum de nós que estamos aqui neste rincão nenhum de nós que estamos acompanhando pela tv ou pelo youtube nenhum de nós sejamos isentos ou sejamos deixados de lado não senhor eu peço essa graça que todos 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 os que estão acompanhando agora ao vivo que estão estarão acompanhando depois todos sem exceção sejam batizados no Espírito Santo erguem um pouco seus braços e deixe exercitar agora a oração no Espírito ore 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 no Espírito e eu peço senhor que dos quatro cantos da terra seja agora enviado o ruá de Deus o mover de Deus em nossa direção pela força do Espírito Santo que destrava em nós a nossa vocação única cada um de nós senhor somos únicos na nossa vocação cada um de nós somos chamados a cantar um canto novo e o homem novo canta o canto novo que é único e repetitível mas só o teu Espírito Santo é o grande maestro não é o maestro só da canção nova mas é o maestro de todas as vocações é o maestro da minha vida é o maestro da sua vida deixe que ele agora possa reger você neste canto novo que é único que é a sua vocação ore ore deixa crescer a oração no Espírito força Senhor o Senhor eu não quero mais olhar para trás me faz sentir de novo o sabor de querer doar a minha vida e fechar a ti Senhor não olhar com tristeza pelo que deixei mais mais gratidão a tudo que eu já ganhei vou continuar deixando tudo pelo tudo eu não quero mais olhar para trás me faz sentir de novo o sabor de querer doar a minha vida inteira pra ti Senhor não olhar com tristeza pelo que deixei mais com gratidão a tudo que eu já ganhei vou continuar deixando tudo pelo tudo